Espia só quem está atracado no Porto de Salvador. São dois transatlânticos que juntos estão trazendo quase 10 mil turistas para conhecer nossa cidade. E esse é o voo rápido para falar da temporada de cruzeiros, onde são esperados 305 mil turistas em Salvador. E também vamos detalhar os principais roteiros turísticos aqui para quem desembarca no Porto. Vai ter escaldação para os desavisados que estão pensando que berço de jégua é arroz doce. Também teremos palavras secretas. E se você participa da comunidade VDS, sabe para que serve. E por isso nem pense em mudar de canal. É nesse espaço que falamos de desembarcações como essas, de turismo e tradição dessa novela da vida real. Onde a trama se passa nesse planeta chamado Bahia. A armaria é um mundo de coisas que se passa nesse espaço. Que para você entender a dinâmica desse canal, vai ter que se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum capítulo. E tudo isso sai da minha cabeça. Por isso deixa eu me apresentar. Meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo e costumo fazer captações de imagens para contar histórias. Essas mesmas imagens eu também disponibilizo em algumas agências onde sou contribuidor. Mas o negócio é o seguinte. Estamos no porto da cidade de Salvador, na região do Terminal da França, para documentar a chegada de dois navios cruzeiros que estão trazendo juntos 9.500 passageiros para conhecer um pouco das nossas tradições. Para você ter uma ideia, no mês de fevereiro, estão previstas a chegada de 15 embarcações como essas, que trazem em média 5.000 turistas por navio. Para a temporada de chegada de navios, estão previstos 46 embarcações e devem desembarcar cerca de 305.000 turistas. Essa temporada teve início no mês de outubro de 2022 e deve seguir até o mês de abril de 2023. Assim que desembarca dos navios, os turistas querem conhecer o Mercado Modelo, o elevador Lacerda, o centro histórico. Esse tipo de passeio é feito andando. O Mercado Modelo é um centro de venda de artesanato e funciona no prédio de 1912, onde funcionava a antiga alfândega de Salvador. E fica no bairro do Comércio, na região da Cidade Baixa. E falo Cidade Baixa, pois para chegar à parte alta da cidade, o turista terá que pegar o elevador Lacerda. Esse sistema de transporte é uma construção de 1.873 e mede 72 metros de altura. Esse equipamento faz o transporte de pessoas da Praça Cairu para a Praça Tomé de Sousa, na Cidade Alta. Depois que os nossos visitantes estão na região do centro histórico, aí seguem para o Pelourinho. E aqui estão casarões de estilo colonial, igrejas, bares, restaurantes, museus, teatros, lojas de venda de souvenirs e outros monumentos de grande valor histórico. Nos anos 80, o local foi reconhecido como patrimônio da humanidade pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. O Pelourinho é um centro de cultura com muitos atrativos para quem chega à nossa cidade. O nome Pelourinho vem de um local em praça pública, onde eram castigados nossos escravos com chibatadas e outras crueldades. Armaria, o Deus é mais. Triste nosso passado, não é bom nem lembrar desse tempo. Antes de qualquer coisa, fica meu registro de boas-vindas. Pode entrar e fique à vontade. Faz de conta que a casa também é de vocês. Experimente nosso acarajé, nossa muqueca, nosso vatapá e todas as nossas iguarias. Vejam nossa capoeira, nossa música, nossa dança e nosso gingado. Tirem bastante fotos e publiquem nas suas redes sociais e digam que está em Salvador da Bahia. Terra de cultura e gente boa de verdade. E baiana é esse povo hospitaleiro que costuma receber os visitantes de braços abertos e sorriso largo. Mas não fique pensando que aqui vocês podem fazer tudo o que bem entender. Deixa fazer uma escaldoção pra vocês que estão chegando de fora e estão voando e não sabem como a nossa banda toca aqui. Vá pisando de mansinho e não vá se achando todo, todo. Tem uma coisa importante a dizer que se chama respeito. E não queira botar ketchup no nosso acarajé, se é que vocês estão me entendendo. Vou falar mais direto então. Respeite nossas tradições, nossa música, nossa religião. Respeite nosso povo e respeite nossas mulheres. E não vá falando que baiano é preguiçoso ou coisa desse tipo que andam falando lá pelo sul. Se vocês são daqueles que gostam de se matar, de trabalhar, isso aí é um problema de vocês. A coisa aqui é diferente. Nós trabalhamos sim e muito. Fazer festa como nós fazemos dá muito trabalho. Mas a gente gosta de curtir e se divertir. Gostamos das nossas praias, das nossas folias. Mas como eu disse, a palavra de momento é respeito. E como diria um amigo meu, respeito é bom e faz conservar os dentes na boca. Aproveitando que eu estou retado mesmo e já vá soltando o like. Você que está esperando ouvir as verdades para sapecar o like. E tem uns e outros aí assistindo meus vídeos. Ficar botando gosto ruim, dizendo que é isso, que é aquilo. E like que é bom, nada. Falando pelas costas e comentar o vídeo também, nada. Acha que sabe que eu vou ler e vou responder. E comigo é daquele jeito. Não tem quachá, quachá, nem dissimilista. Nem vou passar a mão pela cabeça de ninguém. E fica aí embarreirando e não é inscrito, não tem sininho ativado. Pensa que vai ficar por isso mesmo? Mas mudando de assunto, se você assistiu esse vídeo até aqui, já sabe que sempre faço pedido de ajuda para manter esse canal funcionando. Que tem o objetivo de documentar todos os fatos culturais importantes desse planeta chamado Bahia. Pense na possibilidade de deixar uma gorjeta para fortalecer meu trabalho. E não precisa ser muita coisa não. Dois reais, três, cinco, dez. Mas se puder ofertar um pouco mais que isso, pode vir que eu aceito de coração. Você pode fazer isso por meio de Pix ou Paypal. Esse meio aí é a chave. Mas pode fazer um valeu demais aqui no YouTube. Não deixa a minha voz se calar que tenho muito a documentar. Dê essa força, jovem. Que vontade de trabalhar o que não me falta. Agora que já fiz o pedido para continuar existindo aqui no YouTube, deixa eu falar a palavra secreta para você que assistiu o vídeo até aqui. Deixa nos comentários a hashtag VDS no Porto. Dessa maneira, sei que você acompanha meu trabalho e acha esse espaço importante. E comenta o vídeo que você achou, de qual cidade você está assistindo meu trabalho. Fala o que você quiser e do seu jeito, que eu vou ler e vai ter resposta. E você quer ver eu ficar feliz? Pega o link desse vídeo e cola naquele grupo de WhatsApp de trabalho que anda meio sem assunto. Fala para o povo assistir e comentar. Agora, jovem, para fortalecer nossa amizade, pense mais uma vez na possibilidade de ajudar meu trabalho com Pix, Paypal ou Valeu Demais. Não deixe a minha voz se calar, que essa novela tem muitos capítulos ainda para ser exibido. Falando desse planeta chamado Bahia. E depois de tudo que falei nessa ladainha, se quiser falar algo pessoal, me chama no Instagram. Se precisar de fotografias ou imagens aéreas da Bahia, eu tenho bastante. Se precisar de fotógrafo para documentar suas pautas, me chama que eu vou. E vá desculpando a minha pegada de ar e desabafo na escaldação. É que eu me reto com esse papo de que baiana é preguiçoso. Espero que tenha gostado desse jeito a moda baiana, de narrar os fatos dessa terra linda. Mas agora eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo.